E aí, salve salve galera, eu sou a Rafa e hoje eu tô trazendo mais um vídeo maroto de Clash of Clans aqui no canal E galera, eu tô aqui no meu centro de Vila 14 que daqui a pouco vai se transformar em um centro de Vila 15 Mas antes eu quero mostrar pra vocês uma forma fácil de vencer cada desafio aqui do Clash of Clans É, cada desafio porque é a primeira vez que no Clash temos dois desafios no mesmo dia, filhote O desafio mágico e o desafio mágico épico Ou seja, o modo fácil e o modo difícil desse desafio insano E a diferença eu vou mostrar pra vocês agora aqui no vídeo Então se você chegou nesse canal através desse vídeo e ainda não é inscrito Já sabe, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra não perder nada que eu trago aqui E se possível já deixa aquele likezão maroto porque isso vai fortalecer demais o nosso canal E sem muita enrolação, bora pro vídeo porque o desafio tá insano, sensacional E galera, esse desafio aqui é um pouco mais fácil, então eu já começo ao meio dia utilizando a máquina de cerco Com a escavadeira bélica e a minha intenção é que ela leve tanto esse canhão quanto essa torre arqueira E também que ela se direcione aqui pro monólito porque tem algumas caveirinhas aqui e tem as tropas que saem do castelo do clã Como tem uma titã aqui dentro da minha máquina de cerco A áurea da titã vai acabar ripando essas tropas que vão sair do castelo do clã, beleza? Aqui às 9 horas eu já vou dropar a minha rainha Vou fazer com que ela desça aqui pras 6 Vou esperar mais um pouco, vou dropar um super game aqui pra ele quebrar esse compartimento Vou dropar o reizão, quero que ele vá pro corredor do meio E duas titãs aqui Já vou colocar o meu grande guardião no modo terrestre Vou esperar ele entrar aqui dentro do compartimento Vou dropar a campeã real e ó, vai ativar o feitiço de invisibilidade Ficou tudo invisível Eu uso a habilidade do meu grande guardião pra proteger aqui minhas tropas E a aura das titãs, elas vão acabar destruindo tanto as tropas do castelo, né? No caso os lava pups como o lava hound Já protege tudo As bestas estão focando aqui no meu rei Agora eu vou utilizar o feitiço de Skel e também os morceguinhos aqui bem em cima Dessa, desse veneno aqui ó, tá vendo? Dessa torre de, de feitiços aqui Agora eu vou segurar mais um pouco Minha rainha já limpou ali o compartimento Eu vou usar o feitiço de retorno Vou pegar a rainha e o grande guardião e vou dropar aqui embaixo Próximo às 15 horas Eles vão fazer a limpeza aqui desse compartimento Por enquanto tá tranquilo, tá safe Tem uma invisibilidade na mão ainda pra utilizar Vou usar a invisibilidade aqui dos meus heróis Porque eles tão quase morrendo Ó, viu que sobrou bastante morceguinho, né? Porque tem poucas, tem poucas construções e armadilhas aqui, ó Os morceguinhos vão ajudar a levar tudo aqui por baixo E lá por cima, as titãs, elas tão destruindo tudo Basicamente o ataque já finalizou aqui Vou até fazer um print dessa tela Deixa eu limpar mais um pouquinho aqui, ó Tem muito morcego, ainda vai sobrar feitiço Vai sobrar o maguinho aqui também Tem a habilidade da rainha que eu nem precisei utilizar E basicamente esse foi o ataque Foi bem fácil de realizar Esse primeiro ataque aqui não tem muito segredo E como eu falei, ainda sobrou o feitiço aqui, ó Agora vamos fazer o print pra colocar na nossa capa aqui do vídeo, né? Então bora aqui, bora Print já feito Vamos pro segundo desafio Que ele é um pouquinho mais difícil do que esse aqui Então vamos que vamos Bora pro segundo desafio O desafio épico, filhote Vamos ver aqui como é que nós vamos fazer Nesse segundo desafio Galera, esse ataque aqui a gente precisa ter um pouco mais de estratégia Então começa lá em cima novamente ao meio dia Com a máquina de cerco A escavadeira bélica E aqui no compartimento das nove Ao invés de levar a rainha Eu vou colocar uma titã, beleza? Vou quebrar o muro com super QM E vou colocar uma titã aqui Porque a aura da titã vai ajudar a destruir todas essas construções Quando a minha máquina de cerco começar a atingir o morteiro Eu já vou dropar aqui uma titã no meio aqui nesse espaço Junto com o reizão A habilidade do grande guardião Eu vou usar quando já estiver acabando aqui o feitiço Acabou o feitiço de invisibilidade Uso a habilidade do meu rei E logo em seguida a habilidade do grande guardião Pra proteger todos os meus bárbaros aqui da habilidade do rei, beleza? Por enquanto tá tranquilo Vou usar uma invisibilidade aqui pra ajudar a pegar o CV E já vou fazer o mesmo esqueminha do ataque anterior Skills e bats aqui nesse compartimento de baixo Vou dropar a campeã real às 15 horas Vou usar a invisibilidade aqui na campeã Por enquanto tá tranquilo Vou colocar agora o meu feitiço de retorno Vou segurar mais um pouco E vou dropar os meus heróis aqui embaixo Nesse compartimento de baixo Porque os moceguinhos já estão fazendo a limpeza ali em cima Mais um game aqui pra direcionar a rainha Pro compartimento do disseminador E aí eu vou segurar o meu último feitiço de retorno aqui Caso eu precise Mais um pouquinho de paciência Agora é só ter paciência pra limpeza Porque vocês estão vendo que tá sobrando Bem menos mocegos do que o feitiço anterior, tá? Então ó Tá no finalzinho aqui do ataque já A rainha tá com a sua vida completa Quase não utilizei nada na vida da rainha E eu vou pegar aqui o meu feitiço de retorno Pra colocar essa rainha aqui embaixo, tá? No compartimento de baixo aqui Às 6 horas, ó Eu vou dropar a rainha aqui no compartimento das 6 Ela vai levar todo esse compartimento E o maguinho lá em cima Pra ele ajudar na limpeza Dessas construções que ficaram lá por cima Então basicamente é esse o ataque que você vai fazer aí Pra conseguir destruir esse desafio aqui É um ataque não muito fácil Mas também não é um ataque difícil Dá pra vocês conseguirem vencer esse desafio Com uma certa facilidade Se não conseguir de primeira Tenta novamente aí O importante é que você consiga segurar bem a habilidade ali Do grande guardião E proteger tanto as titãs Quanto os bárbaros que vão sair da habilidade do seu rei Se você chegou nesse canal através desse vídeo E ainda não é inscrito E já sabe, se inscreve Ativa o sininho das notificações Pra não perder nada que eu trago aqui Se possível já deixa aquele likezão maroto Porque vai fortalecer demais o nosso canal E logo logo tá saindo um vídeo aqui Já mudando o nosso centro de vila Já deixando o nosso CV aqui Nível 15 Com algumas dicas pra vocês Me segue também nas redes sociais O link do meu Instagram e do meu Twitter Estão aqui na descrição do vídeo E estão aqui do lado ArrobaRafaCoc.br Entendo nessa Falou, valeu, é nóis Fui até o próximo vídeo Vou deixar pra resgatar isso aqui Quando a gente for upar o nosso centro de vila Pro nível 15 Falou, valeu, é nóis Fui, tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.